Foi com uma grande alegria que eu fiquei sabendo que meu amigo oculto nesse ano foi o Diante do Trono, aqui representado pelo pastor Gustavo Bessa, Ana Paula e todos os membros do grupo. Quero desejar para vocês um Feliz Natal, um tempo de família muito abençoado, de muita comunhão e um Feliz 2016. Que seja um ano que vocês possam provar mais de Deus, coisas novas, novas alturas, novos níveis em Deus, novos níveis como família. Que o Senhor abençoe cada um de vocês, que vocês tenham um ano assim repleto de Deus, que Ele derrame graça, sabedoria, saúde, muita paz e muita alegria no coração de vocês. Deus abençoe vocês, um Feliz 2016!